Eu vou ficar então mais gostosinho, já que vocês querem polêmica, eu falo se eu já peguei, se eu pego de novo e se eu passo. É, demorou. Vamos lá, hein? E quem sabe vem a resposta, né, da pessoa que não estava ali, né? Então vamos lá. Produça, joga o primeiro aí. Pega ou bate? Lourinho. Pega, 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 pega. Mesmo beijando, o beijinho não encaixando, você pega de novo? É porque eu disse, sim, é o que eu disse, mas eu pego ele, pego ele sim, pego ele também. Tá, e ele falou que não era só o beijo que era o bom. Verdade, foi mais coisa assim, como eu disse, você deu, né, sensação, sim, verdade. Próximo. Também concordo com ele, não foi só o beijo. MC Alvin, pega ou passa? Já peguei e hoje em dia eu passo. E pra você que veio aqui e falou que eu espalhei pra todo mundo, que eu paguei um boquete pra você. Se você queria se sair como macho, que a fulana pagou um boquete pra mim, infelizmente não deu. Nunca paguei, nunca entrei em nenhum banheiro com você. O barulho já colocou eu e você aí à frente. Você falou que chegaram em você. Ele chegou no vídeo, ele falou assim pra mim, ó. Chegaram falando que você falou pra todo mundo que você pagou um boquete pra mim. Aí eu falei assim, então. E chegaram em mim falando que você falou pra todo mundo que eu paguei um boquete pra você. Que eu entrei no banheiro com ele e com o P9. Se ele não falou, eu falo com o P9. Falou que eu paguei um boquete pros dois. E sim. Isso pra mim é uma coisa normal. Se eu tivesse pagado, eu não tinha pra que eu mentisse. Uma coisa que todo mundo faz. Se eu paguei, eu falo, paguei mesmo. Fala o problema. Mas como que eu não paguei? Eu não gosto que as pessoas falam aquilo que eu não fiz. Claro. Não, mas ele não falou que você pagou aqui. Mas ele falou que eu saí falando pra todo mundo. É, ele falou que você falou que você pagou. Ah, não, agora qual que é o senso da pessoa? Eu já vi homem espalhar pra todo mundo o que comeu. Não, mas a gente falou que era mentira. Ele falou que era mentira, né? Ele falou assim, que ela falou que pagou, mas que ela não tinha feito. Ele falou assim, é, mas é mentira. Ela não fez, mas ela falou que fez. É, porque essa mina saiu espalhando por aí, que pagou um boquete pra mim. Isso daí é tudo mentira. É, é isso. Ele falou isso aqui. Mas olha da forma que ele falou. Entendeu? E eu já vi homem falar que comeu mina e não comeu. Tá parecendo... Tem um monte aí. Então, onde vai se ver? Ah, paguei um boquete pro mano ali embaixo. Então, gente, paguei um boquete pro mano ali. Ai, que da hora. Não, tanto é que no dia a gente ainda falou, né, mãe? Por que que a mina falava isso, cara? Nunca na vida. Nunca na vida. Qualquer mina. Por que qualquer mina falaria, ah, eu paguei um boquete. Não faz sentido. É estranho, né? É estranho. É uma coisa meio assim, confusa, que eu até falei pra minha mãe. Eu falo, meu, não escuto nada da minha mãe. Minha mãe sabe de tudo. Se eu tivesse feito, minha mãe ia saber, não ia ter pra que nenhum motivo de eu chegar aqui e mentir e falar assim, eu não paguei. Eu falo, meu, cara de pau, eu paguei, qual é o problema? Vocês também não pagam? Então pronto, qual é o problema? Mas não, eu não paguei. Então, se ele tentou me queimar e alguém acreditou, pode tirar isso daí e descartar, porque não aconteceu. Não aconteceu. Sim, não aconteceu. Nunca, nunca. Manda um recado pro Alguém. Nunca na vida. Então, se você acha, tenta queimar as pessoas pelas coisas que você coloca na sua cabeça. Você já tentou me queimar muitas vezes no barraco, mas não deu certo. Hoje em dia eu saí, por escolher do barulho, também não sei, hein? Ah, depois eu não vou se conversar sobre isso, que tá todo mundo perguntando aí. Tá todo mundo perguntando porque eu saí do barraco, né? Depois eu não vou se conversar sobre isso. Mas é isso. Acho que você deveria pensar mais nas coisas. Não porque as pessoas passam pano pra você, você deve mentir. Não, acho que é a verdade e a sinceridade acima de tudo. Então, é isso. MC Alvin foi respondido, né? Direito de resposta, como sempre nós damos aqui. E a 24K recusa, não pega. Ela passa o MC Alvin. Próximo. Lucas Araújo. Hum, esse sorrisinho, olha. Nossa, mano, parou de chover. A paisagem, né? Bonita. Parou, né? É. E aí, pega ou passa? Claro que eu pego esse menino. Claro que eu pego esse menino. Pego. Pego muito ele. Um dia que ele me dá uma chance aí, quem sabe. E o Nenê? Esquece o Nenê? Pega ele também, ué. E com aliança, não deu? Não, sem aliança, né? Ah, e se chega aliança hoje aqui pra você? Não, aí eu não pego mais. Ah, então tá bom. Ah, então aí sim. Próximo. Carioca. Passo. Passo por não conhecer, nunca vi pessoalmente. Passo. Próximo. BHS. Passo também. Por quê? Tração nenhuma. Ex de amiga atual, não sei. Da Jim. Também, se fosse solteiro, passaria. Respeita ela. Nunca. Nem se fosse solteiro, acho que nunca me chamou atenção. De verdade. Nunca. Passo. Ok. Próximo. PEDICENO. Pra gente ele era bi, né, o Bárbaro? É, pra mim ainda é meio estranho, né? Eu vi ele... Pra mim ele é, porque eu vi ele beijando aqui no 24 horas. Eu pego. Ele e o loirinho. Pega o PEDICENO. Não, o PEDICENO beijou quase todo mundo. Fala aí, pra ele. Mas assim, né, do barraco aqui, os dois pra mim... Próximo. Não, próximo não. Pera aí, pera aí. Pega? Pega, claro. Falei, pera aí, ele falou que tá morando em São Paulo. Falei, marca um dia pra mim te fazer uma visita. Aí ele falou que não recebe mulheres em casa. Eu falei, oxe, como assim? Ele, não, tô brincando. Falei, então, o dia que você marca eu vou aí te ver. Próximo, então, PEDICENO é artilheira, né? MC Daniel. Pega. Tipo, momento de loucura também. Momento de loucura, dizer igual até eles. Momento de loucura. Por que momento de loucura? Sei lá, porque não é tudo isso. Você conhece a Mandia Romana? Pegou ele, né? Eu tava assistindo o podcast, eu assisto os podcasts. Que bom. Tá apaixonada no cara. É, tava recusando um monte de gente, né? Por respeito. Mas... Você pegaria no momento de loucura, então. Então, próximo, produção. DJ Gouveia. Passo. Suponhamos que ele esteja solteiro. Mas eu passo. Ok. Também nunca... Sabe, igual a BHS, nunca deve. Próximo. RD. Passo, não conheço. Mas sabe quem é? Eu só sei quem é pelas coisas que vocês falam aqui. Mas, sabe? Caralho, pra mim, esse maluco é mó grandão, né, mano? Falando foi ele, é mó pequenininho, né, mano? Próximo. Paiva. Meu Deus do céu, né? Eu pegaria esse menino, casava com esse menino. Casava? Casava. Ele é tudo isso, mano? Ai, eu achei ele lindo. Eu já vi ele pessoalmente, não gosto não. Eu também. Ele foi lá na tarde, domingo. E muito humilde, hein, mano? Aê, Paiva. Sem maldade, truta. Parabéns pela sua humildade, viu, irmão? Que Deus continue te abençoando, mano. E que você continue nesse sucesso foda. Que, mano, já vi vários MCs aí, mano. Chegar num patamar e menosprezar os outros. Falta de humildade, tá ligado? Mas você é diferente, pai. Então, Deus abençoe aí. Todo o progresso do mundo. E marcha, papai. Foguete não tem ré, não. Pai, você casa. Próximo. Bolo ou não? Passo. Já pegou já? Não. Próximo. P2. Queria um beijo, um beijo, minha vida. Já peguei e pegaria de novo sim. Você é apaixonada, né? Não. Se fosse assim, eu sou apaixonada por todo mundo. Ah, você é, você é. Não. Já peguei ele, mas também não foi no barraco. Mas eu pegaria de novo sim. E um beijo. Próximo. Próximo. Passo. Passo. Próximo. Próximo. Gera 6. Hoje em dia eu também passo. Já peguei, mas hoje em dia eu passo. Amigo, passo. Próximo. Esse barone. Eu acho que eu passo também. Nossa, não. Passa. Passo. Próximo. Mino. Eu sabia que ia aparecer ele, sabia? Sabia. Eu tinha certeza que ia aparecer. Se eu não conhecesse a Mari, eu pegaria ele. Se eu não conhecesse a Mari, eu pegaria. Como que eu e a Mari já teve um artrito por causa do Alvin, por mais que hoje em dia ela fala que ela não sente nada, que ele tá com outra pessoa, enfim, eu passaria porque eu não queria um artrito nenhum com ela. Não, mas se todo mundo fosse solteira, não tivesse vindo... Não, se eu não conhecesse a Mari, eu pegaria ele. Pegaria. Pegaria. Próximo. Nossa, que... Deus me livre. Próximo. Ele é feio, vai. Ele é judiado. Assim, pelas fotos, né? Eu vejo pelas fotos. O Alas Santos. Passa. Ó, essa foto aqui, ele tá horrível também, Alas. Mas, pessoalmente, ele não é tão feio. Ele é mais arrumadinho. Passa? Passa. Nunca pegou? Nunca. Próximo. Acabou? Nossa, foi suave, hein? Para o meu amor. Cadê?